Alô, amigos! Esse é o canal RK Bahia, trazendo as últimas do Bahia, os destaques do dia deste sábado. Muitas informações, hein? Tem uma situação aí do Leonardo Martinez confirmando a candidatura à presidência do Bahia. Tem o caso de racismo e de xenofobia pra gurizada do Bahia, o que é completamente fora de qualquer coisa, né? E o Bahia, inclusive, promete medidas contra essa situação. Atacante do Bahia, Everaldo, revela objetivo para a partida contra o Internacional. A negociação do Bahia para ter David pedido aí do Rogério Senne. Bahia que começou a venda de ingressos para a partida contra o Internacional. E, para essa partida, Rogério Senne e jogadores convocam torcida para decisões em casa, né? Principalmente o próximo jogo aí que é importantíssimo contra o Internacional. Vamos saber detalhes. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho das notificações. Começando aí com essa informação, a presidência aí da associação, né? O Leonardo Martinez confirmando aí a sua candidatura, a sua candidatura para a presidência do Bahia. Agora com o grupo CIT, fazendo toda a gestão aí do futebol do Bahia. Agora é para a associação do Bahia, né? A associação aí, Leonardo Martinez vai concorrer aí às eleições que estão previstas para o mês de dezembro. Em dezembro, encerra o mandato aí de Guilherme Belintani e Vitor Ferraz. E o Bahia promoverá aí novas eleições para escolher o novo presidente para o triênio 2024-2026. Ainda não tem nenhuma chapa oficializada, porém, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Leonardo Martinez, em entrevista aí ao Barbaço e o Vitor Torres do canal SMB Lives, confirmou que vai concorrer ao pleito. Tomei essa decisão porque acho que posso ajudar o Bahia. Agora é a primeira vez que eu falo de forma taxativa que vou ser candidato. Eu acho que, sendo candidato, meu nome pode somar, ajudar o Bahia e vai elevar o processo democrático. Aí está, portanto. E agora eu quero falar dessa situação completamente deplorável. O time do Bahia sofre xenofobia e racismo durante campeonato em Minas, né? É um jogo de torneio nacional e o Bahia promete medidas contra esses casos aí completamente abominável, né? O Bahia repudiou na tarde desse sábado as ofensas xenófobas e racistas recebidas por seus atletas e membros da comissão técnica da equipe Sub-14. O incidente aconteceu na noite dessa sexta-feira, quando o esquadrão enfrentou a seleção de Juatuba pelo Brasileirinho Sub-14, competição disputada em Minas Gerais. A direção do Tricolor informou que irá tomar medidas cabíveis contra os criminosos. Porque isso é crime, né, gente? Isso é crime. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra torcedores do time local ofendendo os adolescentes enquanto a partida é disputada no estádio municipal Antônio Duarte, em Juatuba. E no registro é possível ouvir imitação de macaco, além de uma frase xenófoba, cambada de baiano desgraçada. Brincadeira, isso aí não... Deve ser banido do futebol, deve ser preso isso aí, porque é uma coisa realmente... Não tem nem comentário a ser feito, né? É possível ouvir também a pessoa que captou as imagens dizendo que os atletas foram chamados de macaco. O Esporte Clube Bahia vem a público repudiar as ações racistas e xenófobas contra nossos atletas do Sub-14 em campeonato realizado no interior de Minas Gerais. O racismo e a xenofobia são crimes e precisam de uma resposta à altura da gravidade dos fatos ocorridos. É preciso ainda reiterar o compromisso do Esporte Clube Bahia na luta contra qualquer tipo de discriminação. Isso, não sei como é que ainda existe no meio do futebol isso, mas existe e muito, né? Infelizmente. Cene jogadores do Bahia convocam a torcida para jogos a serem realizados em casa, tá? Decisões, são verdadeiras decisões agora, né? Tem um vídeo rolando aí, publicado pelo Esporte Clube Bahia, convocando a torcida para os dois jogos decisivos dentro de casa contra o Internacional e contra o Fortaleza. O próximo compromisso, quarta-feira, contra o Colorado, às 21h30 na Arena Fontenova, pela 27ª rodada da Série A. Os jogadores Ademir, Kauli e Biel mandaram um recado para a torcida, chamando para os duelos, além do técnico Rogério Senne. Ademir falou, vocês são a fonte para o nosso triunfo. Kauli disse, a vibração de vocês é o combustível que faz toda a diferença. Vencemos a batalha em Goiânia, agora são duas batalhas seguidas em casa. A primeira decisão é quarta contra o Internacional e sabemos que a fonte nova estará lotada. Tamo junto, Bahia! Aí as mensagens aí, muito bacana, né? Só que tem que trancar aí o sistema defensivo. Uma coisa tem que ser feita, tem que trancar o sistema defensivo. Apesar que o Inter vai estar com meio time de reservas, né? Mas, se o sistema defensivo falhar, vai levar mais gol. Vai levar mais gol, né? Everaldo fala sobre rebaixamento do Bahia e dá declaração surpreendente, hein? Temos totais condições não só de tirar o Bahia da situação que está, disse Everaldo, mas colocar em uma zona de Sul-Americana, que é um dos nossos objetivos. De seu atacante, que vinha sendo criticado pela falta de gols e desencantou na última partida, marcando um hat-trick. É Everaldo aí com uma outra situação aí de tentar conseguir uma vaga na Sul-Americana. Atualmente, o clube nordestino está a um ponto do Vasco, o décimo sétimo colocado da competição, e a quatro do Internacional. Décimo segundo colocado e último classificado para a Sul-Americana. Portanto, se o Bahia vencer o Inter, encosta no Internacional. Não chega a ficar junto, mas encosta, fica colado aí o Inter, que é o último classificado da Sul-Americana. Então, não está tão longe assim, não está tão longe assim, mas tem que fazer a parte do Bahia. E Everaldo que se aproxima de seu ano mais goleador e vê mais 12 finais do Bahia na Série A. E a pedido de o Rogério Senna, o Bahia está negociando a contratação de David. O futuro do atacante David não deve ser ligado ao São Paulo e nem ao Internacional. O jogador pertence ao Inter e está emprestado ao São Paulo. E não vai ter seu empréstimo renovado, retornando ao Inter, dono de seus direitos econômicos. O jogador, no entanto, também não faz parte dos planos do Internacional. E desta forma, David é considerado um jogador negociável. E o Bahia aparece como principal favorito à sua contratação, que foi um pedido aí do técnico Rogério Senna para a temporada de 2024. O atacante é jogador de confiança de Senna, que também foi responsável por levá-lo ao São Paulo. Vem desde o tempo do Fortaleza essa situação do David com o Rogério Senna. E o Bahia iniciou a venda de ingressos para duelo contra o Internacional na Série A. Para esse confronto, o setor sudeste inferior terá um valor promocional de 20, meia entrada e 40 inteira. Como de costume, o primeiro dia de vendas, hoje, será destinado exclusivamente aos sócios do Esquadrão, que podem adquirir seus bilhetes pela internet ou nos pontos de venda físicos. A comercialização dos ingressos para o público geral e torcida visitante inicia no domingo, sendo disponível também nas bilheterias da Arena Fonte Nova a partir das 10 horas. E aí tem valores... A promoção é 20, meia e 40 inteira. E depois tem de 28, de 30, de 38, de 42 e vai até 200 reais inteira mais cara, que é o Longe Premium e o Longe Gamer. Então, quem quiser assistir, eu acho que toda a torcida, todo torcedor deveria procurar os ingressos, porque essa partida contra o Internacional é de extrema importância. É de extrema importância para o objetivo maior do Bahia, que é permanecer na elite do futebol brasileiro. Até as últimas do Bahia aqui no canal, RK Bahias. A qualquer momento eu volto em edição extraordinária, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Joinha sempre, hein? Joinha sempre, não esqueça. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.